E custa-me às vezes chamar meios tradicionais, porque são os velhinhos e que já estão ali um bocadinho, não sei, posto-se parte quando não é nada disso e concordo 100% com isso que dizes, cada vez mais existe uma grande mistura entre, por exemplo, estás a falar de rádio, também vejo a rádio online, portanto, eu acho que sim, cada vez mais é essa mistura e que não faz sentido continuarmos a fazer essa separação entre meios tradicionais e meios mais modernos, digamos assim, até porque hoje em dia tudo o que são meios digitais já também são tradicionais, não é? Porque já fazem tão parte do nosso TIA e do nosso, sempre aqui no caso de mídia, no nosso planeamento de mídia, que nós não fazemos tanto essa distinção. Muitas vezes fazemos a falar porque é mais fácil para distinguir uns dos outros, mas na realidade a publicidade digital, a publicidade de display é mais que tradicional, não é? E nós, pelo menos aqui na pegada, e acredito que na maior parte das anteriores de meios, já não temos sequer planeadores para os meios tradicionais e para os meios digitais, isso não faz nenhum sentido. Uma pessoa quando pensa em uma campanha e quando pensa em uma estratégia, tem que pensar de uma forma abrangente, incluindo todos os meios, portanto, claro que não faz sentido, apesar de o dizermos, não é?